Se antes a gente já não sabia direito onde era o centro e a periferia, agora bagunçou geral. Isso aqui é a garagem da minha casa. Ah, eu quero digitar. Então vem aqui, joga esse jogo aqui, aí a criança começa a jogar e começa a aprender a digitar. Lan House às vezes é uma autoescola de computador. Você pode jogar na internet? Posso. Você pode fazer comércio, comprar, vender, conhecer pessoas, namorar. Então você pode fazer tudo em uma Lan House. Gente, realmente a gente surpreende. Nunca achei que o Wallace estava numa conferência com vários professores de balé de vários lugares. Quando o geral achava que o computador era só coisa de rico, começaram a pular milhares de Lan Houses pelo Brasil. Esse setor aqui é setor de bebidas, aqui fica a seção de carnes e agora nós vamos olhar a Lan House. Hoje já existem no Brasil mais de 90 mil Lan Houses. Eu consegui colocar dentro da academia uma Lan House. E esse número fica mais impressionante quando você pensa que a metade da população se conecta na internet numa Lan House. Vou mostrar o visual pra vocês aqui do morro onde eu moro. Aqui ó, visual bastante razoável. Onde eu frequento quase praticamente minha vida. Eu gosto muito de computador. É o social, a pessoa vai pra se encontrar, vai pra trocar ideia. Não vem só pra acessar o computador, é um ponto de encontro. E esse programa vai ser transmitido justamente numa Lan House que virou um símbolo, virou um templo da inclusão digital feita na marra. Aqui é minha Lan House. Há dois domingos eu pedi aqui mesmo no Fantástico pra você mandar imagens, vídeos, mostrando a sua Lan House. Trabalhei de porteiro um tempo, consegui montar a Lan House com a ajuda de muitas pessoas que deram muita coragem e vontade de vencer. Rogério era porteiro, só que ele queria mais. Ele tomou coragem, vendeu a moto, comprou os computadores e resolveu abrir uma Lan House lá perto de onde ele morava. Essa é a minha periferia, essa é a minha Lan House. Eu vou marcar um encontro com ele lá em frente do prédio onde ele era porteiro. Rogério? Oi. Tudo bem, cara? Vamos te mostrar um outro surf. Nossa, Rogério, que abraço bom. Pode me dar um aqui. Fantástico. Alô, internautas e telespectadores de todo o Brasil, central da periferia, transmitindo diretamente de uma Lan House. Estou na zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz e Antares. Eu vim aqui conhecer hoje a comunidade desse cara aqui. Cara, quando eu vi ele na internet, porque ele é o rei da internet, eu falei, eu tenho que ir lá onde esse cara está fazendo esse trabalho, porque esse cara aí é genial. E aí, galera? Andando agora pela minha comunidade, vamos lá visitar a Lan. Você era micrênero? Eu não creio. A galera queria montar a máquina, montava o dinheirinho, ia para o centro do mochilão, chegar em casa, montar e entregar. Aliás, eu ganhei um problema, não tinha internet. Então, a gente estava estudando isso, como trazer a internet para o cara, como fazer isso. Aí entra o projeto de antena, que é o projeto Zero Leste, né? Que é justamente uma anteninha dessa aqui, pode ter internet também, manda lá e pode estar navegando. Como é que você está fazendo isso? Em cima daquela caixa d'água lá, a empresa colocou a antena central, onde ela joga o final de internet aqui para a comunidade. Fui que convencer lá, pô, o Antares tem público, tem que ter gente que ir na internet, lá tem público. Ele, pô, mas aonde que a gente vai colocar isso aqui? Ele chegou lá e foi falar, vem cá. Eu fui estagiar lá. Eu fui trabalhar lá para aprender. Mais uma vez, na internet, como lá no Google Earth, pesquisar um mapinho. Se você olhar, o Antares é um paralelo, ele está bem rente assim. Tudo isso, você não sabia, não tinha a menor ideia. Você estudou onde? Eu estudei no hotel municipal, aqui no colégio da comunidade. Até que série? Eu estudei até o primeiro ano. Aí depois eu parei para trabalhar. E agora você estuda na internet? Vou concluir meu segundo ano agora pela internet. Você acha que dá para aprender tudo na rede? Aquilo que você quer, se você está em busca, lá tem. É mais recente? Eu tenho um carro, meu carro parou, o cara me cobrou 300 reais para você estar, e eu baixei lá o tutorialzinho que faz a injeção funcionar. Sério? E você consertou o carro? Aí eu não estou sempre certo. O cara é tipo o Leonardo da Vinci, ele não tem especialidade, ele é bom em tudo, certo? A gente volta para andar. Fala sério. Você acha que tem muita gente que tem muito potencial, um monte de ideias e criatividade que não tem como usar, como expressar isso? Eu acho que se na comunidade tem alguma coisa, na favela tem alguma coisa, a tecnologia vai ajudar a gente a colocar isso mais rápido para aparecer para alguém, para alguém gostar e vir ajudar na ideia. Posso vender, eu posso comprar, eu posso anunciar, eu posso fazer uma imagem minha. A internet é a maior empresa gratuita. Olha aí, Assis. Chocante essa bike. E de onde você era essa ideia, maluco, de fazer essas bikes? Eu saí na internet, recopiei e eu mesmo fiz ela. Então você aprendeu a fazer isso também? A internet. Você acha que mudou muito a sua comunidade? A evolução foi demais, assim. Eu tenho um prazer de passar na casa e falar assim, E aí, seu computador está funcionando? Parou. Então o índice de computador aqui dentro cresceu pra caramba. Gente, eu amei isso aqui, olha. Mac Ronald. Você é cliente do Dando também? Cliente do Dando. Mac Ronald está informatizado? Não, está informatizado. E aqui é o Regi? Aqui é o Regi. Regi? Oi. Oi. Para aí, a gente não está acreditando nisso. O que que é isso? Fiado e informatizado. Deixa eu ver quem está devendo muito aí. Alex está mal, hein? E Melio também. Eu acho que ele está trabalhando, né? Melio pegou. Ele tem que trabalhar muito, né? Porque ele está devendo a maior grana. Isso aí foi o mantê do pagode. Ah, o mantê do pagode. Atualmente o Dando é o presidente de tecnologia aqui na favela de Antares, mas ele já tem vários ministros. Por exemplo, o ministro de audiovisual é ele. Gil, você está filmando desde o começo? Desde o começo. Você vai fazer com isso tudo? Make in O. Queria montar uma coisa pra botar na internet. Aí, pô, essas coisas quem resolve aqui é o Dando. E aí ele me deu o programa e eu fui me especializando, fui buscando, ele me dava os tutoriais e tal. Você está formando um monte de gente.